E aí pessoal, vamos tá limpando essa estrada aqui ó, vem pescando avião, tem muito tempo que deram manutenção nela, o capim tá grande aí, o capim não chegou ainda, mas vamos iniciar a nossa parte, tirar esse capim e juntar, tirar e depois nós ver, e se o capim chegar nós dar um passezinho aí, melhor compactar assim não, depois ele vem e molha o rolo compactado. Vai acender aí, muito tempo sem patrulhamento. Então, vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Valeu.